Olá rapaziada, beleza mano? Hoje galera, eu tô trazendo mais um vídeo aqui pra vocês de Roblox É, hoje eu tô trazendo aqui pra vocês um jogo chamado Arsenal Esse jogo aqui ó É, eu vou trocar de cor aqui, eu tô na corada Tem como colocar cor vermelha, verde e amarelo Amarelo parece ouro, ó Bonezinha, roupa do cara parece tudo de ouro Mas eu vou com vermelho Ahn, aqui, 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 deve ser aqui Ahn, deixa, aqui deve ser o mar, vou escolher, né Pela, na cara, tá na cara Acho que eu vou nesse, tá Aqui Esse cara maluco, porque eu gostei desse cara maluco Jogar, vou no vermelho Tem umas pessoas já aparecendo na minha cara Pera aí Ó É, eu sou da equipe vermelha como eu pedi Eita Cadê, 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 cadê Ahn, já comecei, já comecei Já comecei a perder, já Cadê Ahn, já comecei a perder já Cadê Cadê, cadê Bougeid? Cadê? Aqui eu tôでもi aqui Cadê eu sobie, né, naиться Aqui tem alguém né Aqui também tem uma pessoa ali na frente Não vou se, não vou ver Nay, Fell Thacey E aí, somos os deus perados, e aí, para os torno, né? Vamos ver se eu vou ficar só aqui, ó. Prazer de bonhada, ó. Aê, moleco! O tamanho dele! Cadê o azulinho? Ali, ó. Vai matar ele? Não, foi outro. A ver se eu quero aqui, vou ficar aqui, mas... Eita! Vou ficar aqui, aqui. Uma moto! Eu quero a moto, eu quero a moto, eu quero a moto, ou eu quero essa moto aqui. Eu quero essa moto, ó. Eu quero a moto, eu fico louco. Ó! Ou dar, não sei. Eu quero a moto aqui. Opa! Bora, bora, bora lá! Que monte, velho! Ahn... Opa! Deixa o like se inscreva. Não, não! Não, não! 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 Não, não! Eu não entendi o saco de novo! Cai, cai, cai... Ai, 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 ai 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 ae 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 eu estou eu estou eu estou eu estou eu estou Whoa! Toma, 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 explosão. Eita! Tá escura a tela! Ter sentido, problema do jogo não. Não meu. Homem, homem! Bora jogar a sério, Bora jogar a sério. Agora eu vou jogar sério Viu? Jogando sério você morre no mesmo jeito Ah, aqui que nasce os as 20 Então eu vou acabar de olho Opa, oi Morri Já acabou Não dá nem para tirar Não dá nem para tirar Acho que aqui em cima aparecem as pessoas que ganharam Primeiro, segundo, terceiro lugar Oi, sai daqui Espera aí Ahn Esse O que que é isso Para que cancelar Não sei o que que é isso Voltar Não esperaram Eu Só ativaram a arma que eu queria Entendem Tô com a espengarga Eu acho que é assim que eu falo o nome dessa arma Não sei o nome de arma nenhuma Bora, 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 bora Jogo sério também Jogo sério Sem sair daqui Pera aí Pera aí Aqui é o que? Aqui é um elevador Olha Olha só um comodozinho Só para acertar Opa 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 Olha minha cara Opa Pera aí Opa 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 Eba! Eee! 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 Agora que eu vou tá, não vou parar, não. De qualquer jeito eu vou vencer. Eee! Foim, não dá pra pular aqui mesmo. Eee! 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 Pera aí, né? Como é que eu vou fazer se eu morro por esse cara? Parece um negócio verde ali. Mas é boa. Eee! Opa! Eee! Eee! A lalita pode! Opa! Eee! É um cofre parece, né? Um cofre no chão. Pra mim aqui parece muito... Um COFRE! Eee! 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 A lalita pode! Eee!? je eu sou nube! Eu caiet! Eu sou nube B! Então é um cove, acho que eu cresço a sua né? Apermência! Negocinho bem Agora o jogo tem que brincadeir comigo, olha o negócio que eu peguei Peguei um lança-bomba Aham, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá Aqui, estou olhando, acho que ninguém vai me sentir tirando aquele faro Acabou, 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 acabou Ai, eu não consigo mais atirar Eu não fiquei nem perto desses caras e o que eu volto é com seis pontos E o vencedor está com 33 Ou seja, eu estou bem longe, eu estou bem longe Vou assistir o jogo desse cara aqui, não deu certo Vou aqui ó, opa Aqui Hummm Opa 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 Minha Opa 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 Sai daqui! Cada hora aparece os negóis de internet, e eu acento aonde? Ah, eu vou sair daqui! Opa! Eu não vou ter escadinha não, vou pular dentro da internet. Bora, 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 bora... Tô louco! Tô louco! Toma! Toma! Eu acabei de perceber de cada vez! Se eu amato uma pessoa, eu troco de ala. Eu acho que eu tô falando com a voz em Twitter. Toma! 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 Ô! Toda vez... é o carro ali é o cara que eu vou cantar aqui oi É isso aí de novo A gente vai ver o que é isso Eu vou seguir a ficar minha Ah A gente vai A gente vai sair A gente vai sair A gente vai sair Hum A gente vai sair A gente vai sair A gente vai sair Eu acho que isso é muita coisa Não é? A gente vai sair O que eu não vou deixar É muito bom Vocês são gente Você Bedeu A gente vai sair A gente vai sair A gente vai sair Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Deixa eu colocar aqui, ó Ah, saiu, finalmente Graças a Deus Senhor Arsenal Falei certo, graças a Deus Início, vamos ver se eu vou continuar Na jornada aqui Olá, Murilinho BH Ah, deixa eu ver o que meus amigos estão jogando Ah, peraí, deixa eu ver o negócio aqui Ah, Alice, Gabriela e Manoel Ah, sei lá quem que é essa, esse, não sei Minhas amigos estão jogando alguns e alguns não Ahcuma salary Ah 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 Tchau.